Olá, pessoal! Para hoje, quero continuar o nosso estudo introdutório sobre a entropia. E já está em tempo de a gente dar uma olhadinha no conceito de entropia ao nível submicroscópico. Então, até aqui, a gente observou muito como é que se comportam os sistemas materiais quando eles têm mais ou menos entropia. A gente viu que tem a ver com a ideia de calor, tem alguma relação com temperatura. Mas a gente não quer só olhar a matéria a partir de fora. A gente gostaria, por assim dizer, de olhar por dentro, olhar ao nível dos constituintes menores. Então, como todo conhecimento químico, a gente tem uma estrutura desse conhecimento em forma de um triângulo. Podemos pensar, assim, nos seus aspectos principais, que existe o aspecto macroscópico, aquele mais visível, que a gente pode observar diretamente, coisas palpáveis. A gente tem o aspecto submicroscópico, que é o nível dos átomos, das moléculas, das partículas menores. E isso aqui, esse é um aspecto do conhecimento que a gente não acessa diretamente. A gente acessa por meio de teoria, por meio de modelos. Basicamente, são coisas invisíveis, até que a gente crie modelos na nossa mente, nos nossos estudos, para pensar a respeito. O terceiro elemento do triângulo da química é a parte representacional, seja os símbolos, as fórmulas, o vocabulário técnico, enfim, o que a gente usa para comunicar e expressar as nossas ideias sobre os outros dois vértices do triângulo. Então, para hoje, o nosso foco vai estar nos aspectos submicroscópicos. São elementos tão pequenos que são menores do que microscópicos, então, elementos submicroscópicos da matéria, no caso, pelo lado da entropia. A gente já sabe, por exemplo, que o gelo representa, dentre os estados físicos da água, um de relativamente baixa entropia, enquanto que a água líquida tem mais entropia do que o gelo. E, por sua vez, o vapor de uma chaleira de água fervendo vai representar a água em um estado de maior entropia ainda. Se a gente for olhar a água por dentro, e não olhando desde fora, vamos olhar um nível submicroscópico, a gente vai, por meio de modelos, a gente não enxerga diretamente, mas a gente vai compreender que as moléculas de água no gelo, elas estão posicionadas em um retículo cristalino, vão estar organizadas e meio que presas a certas posições, onde elas podem fazer pequenos movimentos de vibração, mas não muitos. A gente poderia também pensar a respeito da estrutura do líquido. Essa estrutura do líquido, talvez o melhor seja uma simulação em que ela esteja animada. Deixa eu trazer uma aqui para vocês. Então, aqui vocês observam mais ou menos como é o comportamento da água no líquido. As moléculas estão unidas, porém elas se deslocam para lá e para cá. E se quiser dar uma olhada no estado gasoso, um modelo possível, esse aqui, vocês estão vendo aqui, não é necessariamente moléculas de água, são apenas átomos, mas no estado gasoso vocês veem que as partículas estão desgarradas e se movem em todas as direções, movimentos aleatórios. Então, o que acontece num sólido, por exemplo, como o cloreto de sódio? No cloreto de sódio, vocês têm um cristal, um cristal cúbico, esse aqui é um cristal grande, bem formado, que vocês estão vendo, e a gente tem um modelo para ele, um modelo de estrutura cristalina, com essas bolas aqui que representam os átomos de sódio e de cloro, e esses átomos estão perfeitamente organizados em determinadas posições. Esses átomos, então, eles não estão jogados de maneira aleatória. Se eu tiver esse cloreto de sódio em uma temperatura muito baixa, se eu baixar até a temperatura de zero Kelvin, o zero absoluto de temperatura, o que vai acontecer? Bom, esses átomos, além de terem suas posições definidas, eles vão estar, nós imaginamos eles como parados, absolutamente parados, sem oscilações em volta das suas posições de equilíbrio. A gente pode dar uma olhada em um modelo, para um sólido, um sólido que está a zero Kelvin, os átomos totalmente parados, enquanto que um sólido um pouco mais aquecido, os átomos têm suas posições, porém, eles estão se movendo, estão com oscilações e a energia de seu movimento para lá e para cá. Então, essa situação é a diferença entre um sólido acima do zero absoluto ou no zero absoluto, exatamente. Então, pelo menos, de uma das formas da gente pensar sobre isso, é um modelo para essa situação. E aí, o conceito de entropia, normalmente, se você quer desenvolver um conceito para a entropia, pensando nos elementos microscópicos da matéria, é muito comum o pessoal utilizar a palavra ordem e desordem, certo? Um conceito subjetivo de ordem e desordem, mas com uma ideia mais ou menos técnica envolvida aqui. Olha essa figura. Essa figura aí representa, vocês têm um desfile militar, vocês têm alguns soldados marchando de maneira extremamente ordenada nesse desfile militar. Então, o que está acontecendo aqui? Essa ordem, essa organização minuciosa desse grupo de pessoas aparece no fato de eles estarem todos alinhados, a posição deles é perfeitamente definida, parece que nem nos átomos de um cristal. Além disso, vocês podem observar que eles estão indo todos na mesma direção, nesse desfile, não vai ter um indo para um lado, o outro indo para outro lado, não vão se espalhar. Eles vão ir à mesma velocidade, exatamente à mesma velocidade, não vai ter um indo um pouco mais rápido e passando à frente dos outros, alguém ficando para trás. Até a perna que cada um levanta, eles levantam a perna direita todos juntos, depois a perna esquerda e assim por diante. Então, essa aparência que a gente diz que é a ordem, ou a pouca desordem, na verdade, a gente poderia dizer que é uma pouca liberdade de movimentos. Os movimentos que cada um pode fazer aí são mais restritos, certo? Então, variações aleatórias no tipo de soldado que está ali, o soldado de preto, soldado de branco e assim por diante. A posição de cada um, eles têm variações aleatórias possíveis? Não, muito poucas. Variações na orientação, eles estão todos orientados na mesma direção. O movimento, a mesma velocidade e assim por diante. Então, pequenas variações aleatórias nas características dos elementos desse grupo são extremamente reduzidos, certo? Tem pouca liberdade. e isso, essa pouca liberdade para variações aleatórias é que caracteriza o pessoal desfilando nessa parada militar. Já, se você olhar para essa situação aqui, vamos supor que seja mais ou menos o mesmo número de pessoas, umas 200 pessoas, até acho que nessa praia é capaz de ter um pouco, bastante mais, mas vamos supor, o que que muda em relação à situação anterior? Quando você olha assim, um monte de pessoas curtindo a praia, olha, elas têm muito mais liberdade aí, nos detalhes dessa cena, tem muito mais liberdade para variações. Por exemplo, tem algumas pessoas que estão na areia, outras estão no mar. Algumas pessoas estão caminhando numa direção, mas se eu trocasse para a direção contrária, poderia tranquilamente ser pensado ainda a mesma cena, certo? Você tem algumas pessoas que estão deitadas, outras estão em pé, mas poderia, né, um certo número de pessoas a mais deitar, um número de pessoas pegar a bola e jogar a bola, brincar, enfim, você tem, basicamente, nessa paisagem aqui, se você estivesse filmando a coisa, você teria nos detalhes variações. O tipo, a pessoa que está ali, sei lá, a pessoa vestida com camiseta, sem camisa, a posição, você poderia ter diferentes lugares onde eles podem se colocar, meio que ao acaso, a orientação para onde um está voltado, está voltado para o mar, está voltado para a terra, para onde está se movendo, como está se movendo cada elemento. Você tem várias possibilidades aí nas configurações detalhadas. Claro que com o passar dos segundos, minutos, horas, essa configuração detalhada, você poderia tirar várias fotos e veria sempre alguma coisa no detalhe, nas minúcias, um pouquinho diferente, certo? Então você veria, talvez uma pessoa que antes estava aqui vai aparecer lá dentro da água e assim por diante, vai ter variações, mas a cena, para quem olha de fora, em linhas gerais, ainda é mais ou menos a mesma coisa, é um monte de pessoas curtindo a praia, certo? Então, nós dizemos que essa aqui, às vezes, poderíamos falar que é algo não tão ordenado, mas, na realidade, ficou um conceito, uma palavra um pouco vaga, porque falar em ordem e desordem é um pouco subjetivo, certo? Então, você vai ver, às vezes, a entropia, ela é conceituada mais ou menos como essa frase aqui, uma medida da quantidade de desordem existente num sistema. Essa desordem não é qualquer desordem, tá, pessoal? não é um bom enunciado isso aí, a rigor. Eles estão falando no número de configurações detalhadas, de maneiras diferentes, da mesma cena geral se constituir. Então, a cena da praia representaria uma situação de maior entropia, gente brincando, curtindo a praia, é uma situação de mais entropia, porque tem mais jeitos possíveis, mais liberdade para os elementos que constituem a cena se colocarem. Então, um outro enunciado que também aparece, a entropia, é uma medida da liberdade das partículas de um sistema, certo? De novo, a ideia de ordem é aquela que a liberdade é reduzida e desordem seria aquela em que a liberdade é maior. Mas esses dois enunciados, no fim das contas, acabam não sendo muito interessantes, porque trabalham com algo bastante subjetivo, a palavra liberdade e a palavra desordem ou ordem, pode muitas vezes ser mal interpretada e aqui a gente vai trabalhar com um conceito bastante preciso. Então, nenhum desses dois enunciados é tão aconselhável. A gente quer, na verdade, uma grandeza que nos fale sobre quantas variações são possíveis ao nível dos ínfimos detalhes, certo? e ainda caracterizar o mesmo estado geral. Então, caracterizando o desfile militar, quantas variações nos detalhes dessa cena são possíveis e ainda caracterizar um desfile militar, certo? se cada um desses soldados for para um lado numa velocidade diferente, já descaracterizou. Então, é poucas variações, relativamente poucas variações possíveis desse pessoal desfilando. Então, essa seria uma situação de pouca entropia ou baixa entropia. Já no caso do pessoal na praia, no pessoal da praia, o que vai acontecer? Vai ter muitas variações possíveis nos detalhes da cena e ainda caracterizar umas pessoas curtindo a praia, certo? Então, o mesmo estado geral se caracteriza por numerosas possibilidades no caso da praia. Então, é isso. A entropia é uma medida do número das configurações detalhadas possíveis para o teu sistema em um determinado estado, certo? O estado seria aquela visão geral, aquele olhar a partir de fora. Então, enquanto que as configurações detalhadas seria pensar o sistema por dentro, né? Então, essa seria uma ideia. Então, aqui, pessoal, a gente vai entrar com alguns termos técnicos. Cada configuração detalhada de um sistema, cada configuração microscópica ou nos mínimos detalhes de um sistema, é o que a gente chama de um microestado do teu sistema. O estado geral do teu sistema, o estado macroscópico, a visão a partir de fora, que a gente tem do sistema, é o que a gente chama de macroestado, ou muitas vezes vão chamar apenas de estado do teu sistema. Por exemplo, quando eu falo que eu tenho um centímetro cúbico de gás hélio, a pressão de um bar e 25 graus Celsius, eu não dei a posição de cada átomo de hélio, a velocidade de cada átomo de hélio, eu apenas dei em linhas gerais alguma informação sobre esse sistema. Então, essa é uma especificação de um macroestado e inúmeros microestados são possíveis para cada macroestado. Ah, sim, e vamos simbolizar pela letra W, W vai ser o número de microestados possíveis para o sistema, certo? Então, se o sistema está em um determinado estado, quantos microestados são possíveis? Vamos chamar isso de W, fechou? Então, a título de exemplo, vamos utilizar esses conceitos em uma situação para a gente começar a pensar a respeito. Uma biblioteca, uma biblioteca particular, uma biblioteca de uma pessoa, um estudante ou alguém, a pessoa tem 100 livros, certo? A pessoa tem 100 livros. Na situação ideal, essa pessoa gostaria de ter os livros organizados em ordem alfabética, então, tem uma única ordem possível para colocar os livros organizados pelo critério que adotou. Mas acontece que essa biblioteca foi bagunçada, ela foi usada, foi colocada de qualquer jeito e esses livros estão em uma ordem aleatória, está bagunçado. Então, se você quiser reorganizar ela, você vai passar algum trabalho, mas botar 100 livros em ordem alfabética não é nada tão difícil assim. Você poderia caracterizar quanta desordem existe na biblioteca dessa biblioteca bagunçada ou quanta entropia existe nesse conjunto de livros, certo? 100 livros em ordem aleatória. Então, beleza. Uma situação em que tem muito mais entropia, uma situação muito mais difícil de reorganizar é uma biblioteca pública de 100 mil livros. Os livros eles têm idealmente uma ordem das regras de bibliotecas para colocar eles nas estantes, mas alguém foi lá e pegou 100 livros. Então, é o mesmo número, 100 livros que foram pegos e bagunçados, certo? Alguém recolocou em lugares aleatórios esses 100 livros. Se você quiser reorganizar isso aí, vai te dar muito mais trabalho, porque você não sabe quais são esses 100 livros que estão fora do lugar, onde é que está cada um deles. então, a gente pode dizer que aqui, embora sejam apenas 100 livros bagunçados, a entropia dentro dessa biblioteca é muito maior. É uma entropia maior, embora ela esteja em uma baixa densidade de entropia. A gente poderia dizer que na biblioteca pessoal a entropia está concentrada, é pouca, mas está concentrada, enquanto que na biblioteca grande, na biblioteca pública, a entropia é maior, muito maior, porém está diluída. E a gente pode transformar essas considerações em cálculos mesmo, certo? A gente pode calcular o número de possibilidades de cada uma dessas bibliotecas bagunçadas, e aí, ter uma medida da entropia e até mesmo a densidade de entropia dentro de cada sistema. Então, vamos lá, a biblioteca pessoal, a biblioteca pessoal bagunçada. quantas configurações detalhadas são possíveis? Basicamente, é isso que a gente vai calcular. Você gostaria de dar uma pausa e fazer uma tentativa? Se quiser, faz aí. Bom, enfim, o que vai acontecer? A gente quer descobrir quantas maneiras diferentes a gente tem de ter a biblioteca de 100 livros bagunçada, certo? Isso vai nos dizer a entropia desse sistema. Então, cara, tu poderia fazer o seguinte, considera que a gente poderia ter os livros na posição de 1 até 100, então, o primeiro livro tem 100 possibilidades ali, tu tem 100 possibilidades para o primeiro livro, o livro que está colocado na primeira posição, depois, na segunda posição da biblioteca, tu resta 99 possibilidades, depois 98 e você vai multiplicando até o último livro que só tem uma possibilidade lá. Então, você vai colocando, você poderia imaginar que tem 100 fatorial possibilidades para você dispor esses 100 livros em maneiras aleatórias, certo? 100 fatorial é um número grande, se você jogar isso aí numa calculadora adequada, talvez a calculadora, essas calculadoras comuns não alcancem, né? Mas isso aqui em números aproximados é 10 elevado a 158. Então, tu percebe que você tem muitas possibilidades, certo? Um número, um espaço de possibilidades enorme. A entropia, vamos dizer que a entropia em unidades arbitrárias, eu vou dizer que é 158, certo? 158 unidades arbitrárias de entropia. Então, a entropia é uma medida logarítmica desse espaço de possibilidades, certo? Quanta entropia por livro? Qual é a densidade de entropia nessa biblioteca particular? bom, você vai dividir S sobre N e isso aqui vai te dar 158 sobre 100 vai ser 1,58 unidades de entropia por livro, certo? Então, é uma entropia de 158 unidades arbitrárias, 1,58 unidades por livro. Já na biblioteca pública, você tem uma situação mais difícil, você tem muito, muito mais possibilidades. A gente poderia, num cálculo aproximado, imaginar que desses 100 mil livros, que 100 deles estão fora do lugar, a gente poderia fazer um cálculo assim, o número de possibilidades de bagunça, essa bagunça tem quantos jeitos de ser? eu poderia pegar 100 livros, que estão fora do lugar, não sei onde eles estão, então para o primeiro livro que está num lugar errado, onde é que ele está situado? Vamos supor que tem 100 mil lugares onde ele poderia ter sido colocado por engano ou até errado de propósito, certo? Então para o primeiro livro, depois mais 100 mil possibilidades para o segundo e assim por diante, quantas vezes eu vou repetir isso? N 100 vezes, né? vezes eu vou ter que repetir essa multiplicação, em suma, eu estou fazendo o 100 mil elevado na 100, certo? ou ainda o N grande elevado no N pequeno aqui, certo? Então em números, 100 mil elevado na 100, 100 mil na 100, isso aqui é 10 na 5 elevado na 100, 10 na 5 elevado na 100 é 10 na 500, então você tem 10 na 500, possibilidades para essa bagunça aí, de bagunçar a biblioteca pública dessa maneira, certo? 10 na 500, possibilidades é um número gigante de possibilidades. Qual é a entropia da biblioteca nesse caso? Então eu vou dizer, como uma medida logarítmica das possibilidades, que são 500 unidades de entropia, certo? Então bem maior a entropia da biblioteca do que aquela da da estante particular de uma biblioteca pessoal. E a densidade de entropia, a entropia por livro, eu poderia dizer, né, que é 500 sobre 100 mil, isso aqui vai dar 5 sobre mil, isso aqui vai dar 0,005 unidades de entropia por livro. Então você vê, né, uma baixa densidade de entropia, embora o total de entropia seja bem maior, nessa biblioteca pública, ela está muito espalhada, está muito diluída, fechou? Bom, pessoal, então com base nessa ideia, né, a gente pode pensar de sistemas materiais e ver de que maneira a entropia pode ser criada dentro de sistemas materiais. A gente já viu pela segunda lei da teramodinâmica que é possível criar entropia, mas o que está acontecendo quando você cria entropia? Basicamente você está aumentando o número de configurações detalhadas possíveis, você está aumentando o número de microestados possíveis para o teu sistema. Você pode fazer isso de várias maneiras, né, aumentando o número de partículas ou o tipo de partículas que estão envolvidas, tipo, em vez de ser uma única substância, ter duas substâncias, então tem dois tipos de partículas, ou dando mais posições para essas partículas se colocarem, por exemplo, né, aumentando o volume em que o sistema está colocado, ou se você tiver um aumento nas orientações possíveis para as partículas, ou nos movimentos delas, por exemplo, se você um sistema vai ter mais possibilidades de movimento, certo? Vamos dar uma olhada em simulações que mostram um pouco essa característica. Então, a gente pode observar aqui, partículas de um gás estão confinadas à metade esquerda desse espaço, então elas estão num número de possibilidades para se colocar, de se posicionar no espaço mais restrito. Então, representa um sistema com uma entropia relativamente baixa. Agora, eu vou abrir aqui um buraco, vou abrir aqui um buraco nessa parede. O que acontece? Agora, ficou o número de possibilidades no espaço para as partículas se colocarem, então, para o sistema, configuração do sistema em detalhes, o número de possibilidades aumentou, então, aquele W que a gente falava, basicamente ele aumentou, certo? Então, com o passar do tempo, partículas vão começar a ocupar cada vez mais todo o espaço disponível, certo? E é isso, então, temos uma situação de maior entropia. Outra situação possível é quando você tem partículas de duas substâncias diferentes, elas estão separadas no primeiro momento, elas estão segregadas à esquerda e à direita da parede. Se eu abrir de novo um buraco, o que vai acontecer? Bom, a tendência é que o sistema vai começar a misturar, porque existe um maior número de configurações possíveis, certo? Quando você permite que se misture, certo? Poderia até pensar que cada gás está ocupando as duas metades, poderia dizer que o gás das partículas laranja e o gás das partículas azuis, eles estão ambos ampliando o seu volume, ampliando, portanto, as configurações, as posições no espaço onde eles podem se posicionar, certo? Outra possibilidade é aumentar os movimentos, né, a energia do movimento das partículas aqui, numa pedra dessas aqui, num bloquinho sólido, está confinada, está confinada em metade do sistema. Quando eles encostarem, o que vai acontecer com essa energia? O que vai acontecer com os movimentos das partículas? Percebe? Se espalhou, né, a energia do movimento se espalhou por todo o sistema, então, existe um maior número de possibilidades de repartir essa energia entre todas aquelas partículas. Então, a gente diz, né, que um corpo quente vai transmitir o calor para um corpo mais frio e nada mais é do que o número de possibilidades de movimento das partículas aumentou, certo? Então, elas se movem graças à energia cinética que está colocada no sistema e o número dessas possibilidades de movimento aumentou. Então, é simples assim, é isso que está acontecendo. Bom, nós temos, né, por hipótese, uma hipótese da nossa teoria, é que todos os microestados de um sistema eles são igualmente prováveis, certo? Então, se o meu sistema não está no zero absoluto, se as partículas têm algum tantinho de movimento que seja, o que vai acontecer na evolução, com o passar do tempo no meu sistema? O que acontece? Pensa, por exemplo, um gás, o que acontece com as partículas com o passar do tempo? Vai passando de uma configuração detalhada para outra sucessivamente, certo? Então, o teu sistema ele vai passando de um microestado a outro percorrendo um espaço de possibilidades e são inúmeras possibilidades, o número de configurações detalhadas possíveis é um número muito grande, então esse espaço de possibilidades, esse espaço de possibilidades que a gente representava, as possibilidades como um número delas como W, se é um número grande, certo? Se é um número grande, nós dizemos que o nosso sistema tem muita entropia, em contrapartida, se for um valor pequeno, nós dizemos que tem pouca entropia, certo? Então, e o que que a gente diz, aí uma pergunta, o que que a gente diz se o meu sistema tiver uma única configuração possível, um único microestado possível? Como assim uma única? Pois é, imagina esse, esse cristal aí de cloreto de sódio. Cada átomo tem exatamente a sua posição, né, tá, tá, átomos perfeitamente ordenados no espaço, e, além disso, ele tá à temperatura de zero Kelvin, então, estamos imaginando, a gente tá imaginando que esses átomos estão em repouso, eles não estão se movendo, não tem agitação. Então, se eu tenho um único microestado possível, que é cada átomo na sua posição certinha, e sem movimento, eu tenho um único jeito de construir ele, certo? Então, eu posso dizer que o espaço de possibilidades reduz a uma única maneira de ser, uma única configuração possível. E a entropia é de quanto? A entropia é igual a zero. Nesse caso, a entropia é igual a zero. termodinâmica, isso é basicamente o assunto da terceira lei da termodinâmica, que vai te dizer que no zero absoluto de temperatura, um cristal perfeito tem a entropia igual a zero, certo? Então, você pode, né, se perguntar, tá, mas não é qualquer substância no zero absoluto? Tem que ser um cristal perfeito? Não pode ser outro estado físico, alguma coisa assim? Aí é que tá, precisa ser um cristal perfeito sim. Por quê? Imagina, né, esse cristal aqui, ó, as partículas estão perfeitamente paradas, certo? Não tem outro jeito de eu dispor elas, elas estão nas suas posições certas, não estão se movendo, então, com relação à posição e ao movimento, não tem outras configurações possíveis para esse cristal. Agora, imagina que eu vou colocar um defeito nesse cristal, vai ter um átomo diferente, esse átomo aqui não é o átomo da substância, é um átomo de uma substância estranha, então, eu tenho quantos, quantos jeitos de introduzir um defeito no cristal? Bom, eu posso botar o defeito aqui, ou aqui, ou aqui, percebe que tem, eu tenho 20 posições nessa, nessa grade aqui, né, tem 20 átomos aí, então, eu tenho 20 posições onde eu posso colocar esse defeito, certo? Poderia ser também um defeito em que eu removo um dos átomos, certo? Em vez de deixar um átomo estranho, eu poderia deixar um buraco, então, eu tenho 20 posições nessa gradezinha aqui, nesse retículo, onde esse defeito poderia ter sido colocado, então, W, o número de possibilidades se torna 20, e se eu fizer em cima de 20 possibilidades, né, então, eu já tenho um espaço maior do que antes, né, e o espaço de possibilidades vai me dar uma entropia maior que zero, certo? Então, né, uma coisa que talvez você já esteja se dando conta, é que quando você tem esse olhar ao nível microscópico, nos constituintes elementares do teu sistema, a entropia tem a ver muito mais com a ideia de informação, certo? Tem um conceito básico aí, é informação. Essa relação que a gente faz com o calor e com temperatura e que a gente aprendeu até aqui, é apenas algo secundário, é algo que surge naturalmente quando você leva a entropia para situações onde tem energia envolvido, certo? Então, energia, o conceito de entropia, se você juntar coisas de energia, questões de energia, você vai ter, então, essa entropia dos sistemas físicos que a gente veio trabalhando até aqui. Mas, na verdade, a entropia, ela não precisa ter relação com calor e temperatura em todos os casos. Então, a gente pode falar, por exemplo, uma situação boba, sim, mas que a gente pode ver o lado da informação, é um jogo de caro-coroa, certo? Eu vou propor aqui, na verdade, o jogo de um lance ou o jogo de três lances de cara ou coroa. Se você lança a moeda e dá cara, você tira zero pontos, mas se der coroa, é um ponto que você vai fazer no seu score. Então, se você estiver trabalhando ali com o jogo de um lance, apenas, qual é o espaço de possibilidades? Você pode tirar um zero ou um no primeiro lance, certo? então, qual é o valor de W? W é dois. Eu tenho duas possibilidades apenas. Uma, na teoria da informação, quando tem uma questão de que pode ser sim ou não, zero ou um, apenas duas possibilidades, a gente diz que isso aqui contém um bit de informação. E esse, então, o jogo de um lance de cara ou coroa, se eu quiser relatar qual foi esse aí, eu preciso de um bit de informação. Então, em outras palavras, esse jogo é um jogo cuja entropia é igual a um bit, certo? Agora, se eu fizer o jogo, um outro jogo em que a gente faz assim, a gente lança a moeda três vezes, o que acontece? Quais são as minhas possibilidades? Cara, eu posso tirar zero, 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 um, zero, um, zero, zero, um, um, posso tirar um, zero, zero, um, zero, um, 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 zero, e um, um, um. Basicamente, pessoal, quantas possibilidades eu tenho aqui? O universo de possibilidades, eu teria assim, duas para a primeira moeda, vezes outras duas para a segunda moeda, o segundo lance, e vezes dois de novo para o terceiro lance. em suma, isso aqui é dois ao cubo, correto? Então, são três bits de informação que estão colocados aqui. Eu poderia dizer que a minha entropia no sistema é de três bits. E, então, isso aqui, ele apareceu, essa informação apareceu aqui, no dois ao cubo, então, a entropia é uma medida logarítmica, basicamente, pensando assim, é uma medida logarítmica do tamanho do W, certo? Do espaço de possibilidades. Eu tenho oito possibilidades, que na verdade é dois na três, então, são três bits. Enquanto que, no primeiro caso, era dois elevado na um, porque eu tinha um bit apenas. Você poderia até se perguntar o seguinte, e se eu somar, se eu combinar os dois jogos, eu jogo primeiro o jogo de um lance e depois o jogo de três lances. O que vai acontecer? Bom, cara, aí você está falando de um jogo de quatro lances, em que o W vai ser o do primeiro, que é dois, vezes o dois ao cubo, que é o do segundo, que vai dar o quê? Dois na quatro. E a entropia do jogo de quatro lances vai ser quanto? Quatro bits. Então, você percebe que é um mais três bits, um bit mais três bits, vai dar os quatro bits aqui. Então, isso é entropia, pessoal, isso é entropia, mas não é num sistema físico, é num sistema de informação apenas. Então, quando você leva esse conceito para os sistemas físicos, aqui aparece aquela entropia que a gente está acostumado, que a gente já aprendeu anteriormente. Cara, Boltzmann tem uma relação, uma equação que ele desenvolveu. Boltzmann é um dos criadores da termodinâmica estatística, ele é um dos que colaborou para a teoria cinética dos gases e ele tem essa interpretação estatística da entropia. Se vocês visitarem o túmulo dele em Viena, no cemitério, vocês vão ver aqui que na lápide tem a equação essa equação aqui, S é igual a K logaritmo de W. Log, na época, aqui é o logaritmo natural, certo? Eles escreviam log, mas é o que a gente chama LN. Então, a gente diz que a entropia do sistema vai ser dada por uma constante de proporcionalidade, constante de Boltzmann, vezes o logaritmo do W, certo? E aí, essa constante de Boltzmann, essa constante de proporcionalidade, ela tem o valor que está aqui, 1,38 vezes 10 na menos 23 Carnot. E a gente pode calcular ela, ela é dada como R dividido pela constante de Avogadro, ou seja, a constante dos gases, seria 8,314 Joule, mol na menos 1 Kelvin na menos 1, dividido por constante de Avogadro, 6 com 0,22 vezes 10 na 23 mol na menos 1. Então, você finalizando esse cálculo aqui, cancela mol com mol, fica Joule sobre Kelvin. Joule sobre Kelvin nada mais é do que Carnot, certo? Então, vai dar esse resultado que está aí em cima. Carnot é como a gente abrevia a unidade de entropia no SI. Então, pessoal, se vocês quiserem ter uma ideia de quanto é, quantas possibilidades, qual é o universo de microestados que uma pequena quantidade de entropia representa, vamos imaginar aqui uma porçãozinha de areia da praia, certo? Uma porçãozinha de areia, vocês percebem aqui como 1 milímetro nessa foto aqui, ao microscópio ou na lupa, 1 milímetro que está desse tamanho aí e vamos pegar um grãozinho de areia pequeno, vamos pegar esse aqui, certo? Eu fiz um pequeno cálculo das dimensões aproximadas, do volume, da massa, da densidade, enfim, considerando que ele seja de quartzo e concluí que tem aproximadamente 3 micro Carnots de entropia ali na temperatura ambiente, ou seja, 3 vezes 10 da menos 6 Carnots. E aí você vai usar, né, título só de exemplo, vai usar a equação de Boltzmann para calcular o número de possibilidades de microestados possíveis, configurações detalhadas das partículas do sistema, do grãozinho de areia. Então, quantos microestados o sistema pode acessar? Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Pausou? Fez? é, espero que eu tenha feito e encontrado um valor meio alto, bastante grande, mas vamos lá. Você vai pegar S é igual a KB LN de W. E aí você vai isolar, né, vai passar KB dividindo, S dividido por KB é igual a LN de W. Então, aqui, 3, vamos fazer uma calculadora, pegar aqui no décimos.com, a calculadora científica deles, S igual a 3 vezes 10 na menos 6 Carnots. K índice B é igual 1.38 vezes 10 na menos 23 Carnots. Então, S, vamos dizer que o LN de W, vou chamar de X, ele é igual a S dividido por K índice B. Então, deu aqui 2,17 vezes 10 na 17. Certo? 2,17 Então, LN de W, que eu chamei de X, é 2,17 vezes 10 na 17. Eu queria ter uma ideia aproximada do valor do W. Então, uma maneira de eu chegar nisso seria ter log na base 10 desse W. Então, eu poderia fazer assim, LN de W dividido por LN de 10. Isso seria o 2,17 vezes 10 na 17 dividido por 2,3. LN de 10 é 2,3. Então, eu vou fazer isso e o resultado e o resultado x dividido por 2,3 9,4 vezes 10 na 16. Ou seja, quase 10 vezes 10 na 16. Seria 10 na 17. Então, a gente vai ter aqui log de W seria 10 na 17. Então, quanto é o W? W é 10 elevado na 10 na 17. Sacou? É um número gigante, gigante, gigante. Então, se tu achava que um mol já, né, o número de partículas em um mol de substância já era grande, imagina um número dessa ordem que é totalmente inimaginável. E olha, e é só um pedacinho de nada, um grãozinho ínfimo de areia. Então, quando a gente fala no universo de possibilidades de um pequeno sistema material, realmente é um universo de muitas possibilidades das configurações detalhadas. Certo? Então, tá. Quando a gente faz simulações, como é que a gente especifica essas configurações detalhadas? Bom, a gente pode dar uma olhadinha numa simulação. Aqui, por exemplo, a gente, a simulação tá rolando, mas se eu quiser ver a configuração detalhada do sistema, eu posso pegar aqui e pedir que ele me mostre todos os átomos, escrever os dados. E tá aqui, o que acontece? Pro primeiro átomo do sistema, a posição, a coordenada x, a coordenada y, a posição dele foi colocada. A velocidade, o vetor velocidade, componente x, componente y, foi colocado também. Então, tem um valor para cada um desses átomos, certo? Então, tem vários átomos no sistema, então, eu tô acabando gerando uma tabela cheia de números. Então, isso é uma configuração detalhada, certo? Isso é uma configuração detalhada do meu sistema. Eu poderia localizar um átomo aqui, por exemplo, o primeiro átomo tá na coordenada x igual a 13 com 98 e 42. Então, eu não sei bem onde é que tá, mas se a caixinha tem 50 unidades em cada lado, então, o 13 é um pouco menos da metade, enquanto que o 42 é quase lá em cima. Então, seria mais ou menos, talvez seja esse átomo aqui, não, não é bem esse aqui. Talvez esse aqui, ah, aqui ó, átomo zero, é o primeiro da listagem, tá aqui. Se eu deixar a simulação rolar, vê que a configuração do meu sistema, ela vai mudando, certo? Eu poderia limpar aqui e escrever de novo, agora a configuração é outra, certo? Os átomos estão em outros lugares com outras velocidades. Então, é isso, né? Quando eu digo que vai passando de um microestado a outro, a cada passo da simulação é um microestado diferente que o teu sistema tá acessando. e quantos microestados são possíveis? Então, tu percebe que como essa tabela aqui é enorme, né? Você tem inúmeras, inúmeras possibilidades pro teu conjunto de 50 átomos, não, 100 átomos, né? São 100 átomos. Então, o conjunto de possibilidades, o universo de possibilidades é simplesmente enorme, mesmo com apenas 100 átomos, certo? E, daí, agora que a gente sabe, né, como é que a gente especifica os microestados do nosso sistema, a gente pode também tentar entender em cálculos mesmo, por que a entropia do sistema aumenta quando esse sistema é aquecido. Então, vamos imaginar um sistema como um cristal, inicialmente a 0 graus Celsius, Então, um cristal de cloreto de sódio aqui na figura. Então, você tem cada átomo tem uma posição definida no retículo cristalino. E se a gente adicionar um pouco de energia a esse sistema, se a gente aquecer ele levemente, essa energia, ela vai ser colocada dentro do cristal e a gente poderia imaginar, né? Uma forma de imaginar é que essa energia vai ser colocada sobre algum átomo, certo? Então, imagina que eu tenho um exemplo bem simples, eu tenho uma única dose de energia, um único quântum de energia que eu vou colocar sobre esse retículo. E vamos dizer que ele vai ficar sobre um átomo, certo? Então, eu posso colocar no primeiro átomo ou eu posso colocar no segundo ou eu posso colocar no terceiro ou assim por diante, certo? Então, eu tenho quantas possibilidades de colocar uma dose de energia? Bom, eu tenho dez possibilidades, de acordo? Dez possibilidades. Agora, se eu aquecer um pouco mais o meu sistema, o que acontece? Eu vou colocar energia igual a três dentro do sistema. Então, eu tenho três doses de energia para colocar ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a primeira dose de energia, quantas possibilidades eu tenho para a primeira dose de energia? Bom, obviamente, eu tenho dez possibilidades, certo? Então, eu vou colocar ali W igual a dez possibilidades, só que daí eu vou colocar a segunda dose de energia. Essa segunda dose de energia eu vou colocar em algum lugar aqui. Eu tenho quantos lugares possíveis para colocar a segunda dose de energia? Tenho dez possibilidades também, então, vou multiplicar por dez. e para a terceira eu também vou ter mais dez possibilidades. Então, vamos dizer que eu coloquei aqui. E é claro que essa energia, os átomos colhidos entre eles vão trocando essa energia. Você pode imaginar que essa energia fica oscilando, passando de um átomo para o outro. É uma maneira simplista de pensar, mas dá uma ideia de que tem mais jeitos de colocar, muito mais jeitos de colocar três pequenas doses de energia do que uma só. Então, você tem aqui, no caso, para o segundo sistema, para o sistema mais aquecido, dez na três, que é mil possibilidades para o teu sistema. Então, o sistema aquecido, o sistema quanto mais aquecido, mais entropia ele vai ter, porque W vai se tornar maior. Certo? Outra possibilidade também, é pegar um sistema maior, certo? Um sistema, vamos dizer, não com dez átomos, e sim com cem átomos. Então, se você colocar cem doses, em cima de cem átomos, as mesmas três unidades de energia, você vai ter quantos jeitos de colocar? Cem possibilidades para a primeira dose de energia, cem possibilidades para a segunda dose de energia, mas cem possibilidades para a terceira dose de energia, elas vão voltar por ali. Então, você vai ter ao todo, ao todo, W igual a cem ao cubo, correto? Cem ao cubo é dez na dois elevado a três, que dá dez na cinco, não, dez na seis, perdão, dez na seis possibilidades, um milhão de possibilidades. Então, você percebe que com mais átomos e com mais aquecimento, você vai ter mais entropia no sistema. Então, você consegue pausar o vídeo e me dizer por que o sistema aquecido vai ter uma entropia maior? Você consegue formular com as suas palavras isso? Formulou? Ótimo. Espero que você tenha falado algo mais ou menos assim, que com o sistema aquecido, você tem um maior número de maneiras de colocar energia dentro do sistema, certo? Então, o sistema aquecido ele ganhou energia, ele possui energia e tem mais jeitos de repartir essa energia entre os constituintes elementares daquele sistema. Cara, continuando, a gente tem um raciocínio extremamente parecido para discutir a entropia de um gás em uma variação de volume, certo? Então, a gente vai pegar um gás e colocar, vamos dizer, três átomos num recipiente pequeno. Esses três átomos, eles vão botar aqui em cima de uma grade que eu represento com 25 posições. Eu posso botar em qualquer lugar, eu tenho 25 possibilidades para cada um desses átomos nesse volume. volume. Então, se eu tenho aqui essas x igual a 25 posições, que eu desenhei assim como um reticulado, arbitrariamente, no meu espaço, nesse espaço aqui, nesse volume aqui, então, eu tenho quantas possibilidades, quantas configurações para o meu sistema? Eu tenho 25 ao cubo, certo? Em outras palavras, eu fiz x, o número de casinhas no meu reticulado, elevado no número n de átomos que eu coloquei ali. Faz sentido? Então, tá, a minha entropia desse meu sistema seria k ln, k é constante de Boltzmann, ln de w, que seria x na n, certo? Então, ln de x na n. Agora, sabe que quando eu faço o logaritmo, tem uma regra, né? Logaritmo de x na n, eu posso escrever como n logaritmo de x, certo? Então, você pode dizer que isso aqui é n vezes k vezes o logaritmo de x, k, constante de Boltzmann, vou deixar o b aqui do Boltzmann, certo? Então, tá. Agora, se você colocar esses três átomos num recipiente maior, um recipiente que tem um y igual a 100 posições, o que ocorre aqui? Bom, quantas possibilidades tem w igual a y na n, correto? w igual a y na n possibilidades. 100 elevado ao cubo nesse caso, né? 100 ao cubo que é 1 milhão, é 10 na 6. Agora, a entropia disso vai ser kb ln n de w, ou seja, ln de y na n, isso aqui vai me dar s é igual a kb n ln de y. Então, eu posso botar assim, n kb ln n y, pelas regras dos logaritmos. Então, olha só que interessante, eu quero saber o quanto mudou a minha entropia quando eu aumentei o volume do meu gás. Eu poderia imaginar que o gás estava inicialmente em um volume mais restrito, volume v1 pequeno, e vai passar para um volume maior, um volume v2 quatro vezes maior do que v1. ou também eu posso imaginar que ele está passando para um reticulado, tem y igual a 100, que é quatro vezes o valor x de casinhas, de posições ali. Então, como é que fica a minha variação de entropia? Aí é que está, vamos calcular. Δs vai ser a entropia final menos a entropia inicial, certo? Isso aqui vai ser nada mais nada menos, a entropia final vai ser nKB lny menos nKB ln de x. Pelas regras dos logaritmos, então você pode fazer, percebe que é nKB ln de y menos ln de x. Isso aqui nada mais é do que nKB ln da razão, y sobre x. ou seja, quantas vezes maior o teu espaço é no final do que inicial, no momento inicial. Então, eu queria salientar que essa razão aqui, y sobre x, nesse exemplo é quatro. E a razão entre os volumes, o volume v2 e o volume v1 também é quatro. Então, essa razão que aparece ali dentro do logaritmo é a razão entre os volumes, é igual à razão entre os volumes. volumes. Então, eu poderia dizer que ΔS é igual a n grande vezes KB vezes ln volume 2 sobre volume 1. Poderia dizer isso. E tem outra coisa que eu posso mexer aqui também, que é esse n vezes KB. N vezes KB, n grande vezes KB, eu posso pensar n grande nada mais é do que o número de mols vezes a constante de Avogadro, enquanto que KB é o R dividido pela constante de Avogadro. Então, cancelando, eu percebo que isso é o n minúsculo vezes R, o número de mols vezes a constante R. Então, eu posso também trocar aqui, em vez que for n grande KB, n pequeno vezes R. Então, é exatamente essa a fórmula que a gente usa para a variação da entropia quando você muda o volume disponível para as partículas do teu sistema. você não está mexendo na temperatura delas, na agitação delas, está mexendo apenas no volume que você dá para elas. Então, poderia ser o volume de um gás que expande ou que você comprime sem valer a temperatura. Poderia também ser um processo de diluição de uma solução. Vamos dizer, por exemplo, que você joga umas gotas de corante numa piscina, elas se diluem, espontaneamente, ganham um maior número de posições para se posicionar. Essas partículas do corante estão se distribuindo em cima de um volume maior. Então, é perfeito, eu posso usar essa equação para calcular a variação da entropia. Vamos supor que aquelas gotas de corante tenham essa quantidade de corante aqui, 0,001 mol, e que inicialmente elas estavam em um volume de 1 ml, mas vão passar para 10 mil litros, que é o volume da piscina. Então, o que acontece com a entropia varia quanto? Bom, né pessoal? Obviamente, a entropia aumenta, porque aumentou o número de possibilidades para as posições das partículas, as configurações detalhadas do teu sistema. Então, o corante vai ter uma maior entropia depois que cair e se misturar na piscina. Aumenta quanto? Bom, aí tu vai efetuar o teu cálculo usando essa equação aqui que a gente desenvolveu. Fechou? Quer tentar? Pausa o vídeo e tenta. Bom, vamos fazer juntos aqui então e conferir. Espero que tu tenha tentado e encontrado. Vou abrir aqui a minha calculadora no décimos. Vamos limpar o cálculo anterior. Vamos lá. Quanto é a quantidade de substância? 0,001 mol. R, nas unidades do sistema internacional, 8,314 joules sobre mol Kelvin. O volume inicial é de 1 ml, 0,001 litro. Porém, o volume final é de 10 mil litros. Então, eu vou calcular o meu delta S. Será que eu consigo calcular? Eu vou escrever DS. Vou botar aqui apenas NR LN abre parênteses de que? De V2 sobre V1. 0,134 Carnot. Certo? 0,134 Carnot. Então, esse é o nosso delta S. Delta S igual a 0,134 Carnot. Então, essa é a quantidade de entropia que foi gerada. Quanto variou a entropia, essa entropia não veio de fora, ela foi gerada mesmo, foi a entropia criada, um processo irreversível, segundo as leis da termodinâmica. Certo? Então, uma coisa, a gente percebe que essa entropia foi criada, a gente mencionou anteriormente que o teu sistema ele está no caso, ele está ampliando o espaço de possibilidades dele, que o sistema vai passando para um maior número de microestados quando a entropia é criada. E uma coisa, lembra que a segunda lei da termodinâmica nos falava que você nunca poderia ter uma destruição da entropia. O que seria a destruição da entropia? A destruição da entropia, se ela pudesse ocorrer, seria justamente a violação dessa hipótese aqui de que todos os microestados são igualmente prováveis. Eu botei aquelas gotinhas de corante naquela piscina, então as partículas do corante vão poder se deslocar ou ocupar posições no espaço em toda a piscina. Você não vai ter elas restritas apenas uma área. Então, em outras palavras, você não vai ter como, se você abrir um espaço de possibilidades, certo? Um espaço de inúmeras possibilidades, um espaço com W, um número enorme de possibilidades, o teu sistema não vai espontaneamente reduzir esse W, ignorar, ou deixar de acessar uma parte dos microestados possíveis, certo? ele ocupa com igual probabilidade, ele vai passar de um microestado a outro e todos os microestados possíveis têm alguma chance de serem visitados, certo? Enfim, continuando, quero passar para a questão do caráter de propriedade extensiva da entropia. se eu tenho aqui uma certa entropia num pequeno pedacinho de matéria, uma entropia SA, e um segundo pedacinho de matéria tem uma entropia SB, se eu juntar os dois, eu vou ter um total de entropia que é simplesmente a soma, certo? A entropia do resultado é a soma de A com B. Como se explica isso? Cara, a explicação é o seguinte, vamos supor que o sistema A tenha dois microestados possíveis, fechou? Então, claro que dois é um número ridiculamente pequeno, na verdade são uma infinidade, milhões e milhões e milhões e milhões, mas vamos deixar assim só para uma questão de argumentos, vamos supor que seja dois, então, a minha entropia SA é igual a KLN de dois. O sistema B, vamos supor que ele tenha cinco microestados possíveis, certo? Então, S do sistema B é a constante K de Boltzmann vezes LN de cinco. Agora, de quantas maneiras possíveis eu posso ter o sistema A junto com B? De quantos microestados, então, quantas maneiras possíveis? Bom, o número de possibilidades é multiplicativo, eu vou fazer simplesmente duas vezes cinco, certo? Então, as duas maneiras de A existir multiplicado pelas cinco maneiras de B existir vão dar dez maneiras de AB existirem juntos, lado a lado. Então, aqui, S do meu sistema nada mais é do que KLN de duas vezes cinco. Agora, duas vezes cinco, o logaritmo de duas vezes cinco, isso aqui nada mais é do que LN de dois mais LN de cinco, por uma propriedade dos logaritmos. Se você tem dois números multiplicados, ao aplicar o logaritmo vira a soma daqueles dois logaritmos. Então, vai ficar K vezes LN de dois vezes mais LN de cinco. Então, isso aqui vai ser simplesmente o que? SA mais SB. Certo? Então, é assim que funciona, assim que a entropia se torna aditiva, enquanto que o número de possibilidades, o número de estados é multiplicativo. Certo? Então, essa maneira de formular a entropia como uma propriedade logarítmica do W que dá o caráter de propriedade extensiva, algo que você adiciona conforme o teu sistema vai crescendo. Certo? Então, tá. Pessoal, para finalizar, vamos considerar alguns exercícios. Eu vou propor aqui, gostaria que tu pausasse o vídeo e tentasse formular a tua resposta. Primeiramente, a gente vai colocar, vamos considerar um mol de argônio em condições de pressão e temperatura arbitrárias e um mol de butano em condições iguais de pressão e temperatura. Então, o butano é C4H10. Então, é uma molécula bastante mais complexa qual tem mais entropia? Espero que tu tenha dito que é o butano. O butano, você vai ter muito mais configurações possíveis porque cada molécula, além de estar colocada em algum lugar no espaço, vai ter uma orientação, vai ter a possibilidade de se dobrar, se contorcer de diferentes maneiras, oscilações vibracionais, enfim, então o butano tem um número muito maior de maneiras de existir dentro do gás. Certo? Então, tá. Questão 2. Quando a gente tem a mesma substância na forma sólida, na forma líquida, na forma gasosa, qual delas tem maior entropia molar? Ou seja, eu poderia pensar um mol, qual delas tem mais entropia? Qual das formas tem mais entropia? Tu pode imaginar, por exemplo, em equilíbrio, água no ponto triplo. O ponto triplo é aquela condição em que é possível ter tanto o gelo, quanto a água líquida, quanto o vapor em equilíbrio. Então, qual deles tem maior entropia? E explica. Bom, a gente sabe que a forma sólida tem menos e a forma gasosa tem mais entropia. E por que a forma gasosa tem mais entropia? Porque justamente as moléculas tem uma maior liberdade para se posicionar no espaço. Elas estão desgarradas e elas podem se colocar num espaço enorme, certo? Então, o número de configurações possíveis para o sistema gasoso é muito maior. É muito maior do que para os outros dois, certo? Então, para a forma líquida e para a forma sólida tem bem menos jeitos. sólido é o que tem menos entropia de tudo, porque é onde as moléculas estão mais presas em certas posições e estão se movendo menos. Agora, no líquido as moléculas conseguem se deslocar um pouco mais, então, ok, tem um pouco mais de entropia, mas, lembra disso, então, a entropia de um sólido, considerando a mesma substância, é menor que a entropia do líquido e essa, por sua vez, é muito menor que a entropia do gás. Fechou? Então, tá. Próxima questão. Nos seres vivos, o metabolismo, uma das coisas que o metabolismo pode fazer é a síntese de moléculas grandes a partir de outras menores. por exemplo, quando a gente sintetiza glicogênio no nosso organismo ou proteínas que a gente sintetiza no nosso organismo a partir de aminoácidos. Então, você poderia representar como uma molécula grande construída a partir de pedacinhos pequenos. O que tem mais entropia? Os reagentes ou os produtos dessa reação? Espero que você tenha dito que os reagentes têm mais entropia, porque soltos os pedacinhos têm muito mais liberdade, muito mais configurações possíveis no espaço. Olha só, eu vou botar aqui uma simulação só para você dar uma olhadinha aqui. Percebe os átomos quando eles estão unidos? Eles não têm tanta liberdade do que se eu soltar as ligações e deixar eles soltos. quebrei as ligações, percebe que agora o sistema tem um número maior de possibilidades de configurações detalhadas, microscópicas, certo? Então, mais entropia é as moléculas pequenas soltas, enquanto que uma molécula grande, uma substância que a molécula é grande, vai ter entropia bem menor. uma última questão, pessoal, uma última questão e daí a gente termina. A gente vai resfriar cuidadosamente o monóxido de carbono, CO, até o zero absoluto. Esse gás vai condensar, vai formar um sólido, um cristal, e a estrutura do cristal é mais ou menos essa que vocês estão vendo aí. As moléculas têm suas posições no retículo, estão perfeitamente colocadas, mas só tem um detalhe, é aleatório se ele fica com o carbono para a esquerda ou para a direita, certo? Então, isso acontece porque a molécula de CO é uma molécula bem pouco polar, certo? Ela tem uma baixa polaridade. Então, essa molécula de CO, ela pode cair na sua posição com o carbono para um dos lados, oxigênio para o outro, ou vice versa. Então, eu queria saber, de ti, me responde, por favor, no zero absoluto, no zero absoluto, a entropia desse sistema é zero e se não for zero é quanto por mol de CO? Pausa o vídeo e tenta resolver. Fez? Bom, vamos ver. Cara, primeiramente, a entropia só seria zero se W fosse igual a 1, certo? Número de possibilidades fosse uma e só existisse um jeito de colocar cada molécula no retículo e o retículo estivesse perfeito. E não é o caso, certo? W certamente é maior do que 1, porque, por exemplo, se as moléculas caem ali aleatoriamente, a primeira molécula que caiu no retículo tinha duas possibilidades, a próxima também tinha duas possibilidades, certo? Um carbono para a esquerda ou para a direita e assim por diante. Então, para cada molécula, você vai ter duas possibilidades, então você vai ter W é igual a 2 elevado na N possibilidades para o teu sistema, para o teu cristal. Então, fica bem tranquilo, né, você calcular que a entropia S vai ser KB vezes o logaritmo desse W que é 2 na N. Agora desenvolve. Quer desenvolver e finalizar o cálculo? Calcula aí. Bom, espero que você tenha encontrado, né, pelas leis, pelas regras de logaritmos, você vai botar N KB LN de 2 e esse N grande KB é a mesma coisa que o N pequeno vezes R, então LN de 2. Então, esse é o cálculo que a gente vai fazer, certo? Onde N, né, a gente quer saber para 1 mol, então N igual a 1 mol. Então, vamos fazer o cálculo. Aqui, N igual a 1 mol, R é igual a 8.314 Jol sobre mol Kelvin, ou, o que mais? S é igual a NR LN de 2. 5,76 5,7 tá, então tá aí. A entropia é igual a 5,7 Carnot, certo? Então, nós temos uma entropia residual, que nós dizemos dentro do nosso sistema. O que a gente pode falar? Que quando o CO foi resfriado, a gente estava removendo a entropia dele, certo? Quando você esfria um corpo, você está tirando a entropia dele. Só que ele chegou em 0 graus Celsius, perdão, em 0 Kelvin, chegou em 0 Kelvin, e nem toda a entropia saiu. Uma parte da entropia ficou aprisionada aqui dentro do nosso cristal. Então, essa entropia é chamada entropia residual, certo? Entropia, entropia residual do resfriamento até o zero absoluto. Então, algumas substâncias você vai conseguir levar até 0 de entropia, ou quase 0, e outras vai ter essa questão da entropia residual. Fechou? Tá, pessoal, espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado, eu acho que é um assunto legal, elucida muita coisa na nossa compreensão, e estava necessário a gente ficar a gente adquirir um olhar atômico, molecular para as questões de entropia. Se houver perguntas aí, por favor, entre em contato aí e a gente tenta resolver, vamos conversar. Abraço, tchau, tchau.